Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você estiver vendo esse vídeo, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal, ao nosso Amigos do Elvis. Tá tudo bem com vocês? Ele é um ator e apresentador da TV brasileira. Seu nome é Luiz Henrique. Falando assim, ninguém conhece, não é verdade? Mas ele deu vida a um personagem que fez um depoimento emocionante sobre Elvis Presley. Vamos ver comigo sobre esse assunto? Roda a vinheta! Luiz Henrique já deu vida a vários personagens na TV, mas um em especial o fez ele ficar famoso. Esse personagem é a Mama Bruschetta, uma típica imigrante italiana e fofoqueira que comenta os acontecimentos das telenovelas que passam atualmente e de celebridades em geral. Com seu sotaque carregado no italiano, sua gargalhada inconfundível e sua sinceridade na hora de falar da vida dos famosos, não dá pra negar que Mama é uma personagem muito querida e que já faz parte da história da TV brasileira. E em 2007, no programa Mulheres da TV Gazeta, Mama Bruschetta deu um depoimento emocionante sobre Elvis Presley. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje aqui. Esse depoimento que você vai ver agora, eu peguei ele do YouTube, que foi editado pela Angel Presley, ou Angel Mendes. Eu fiz só pequenas mudanças pra também não ficar igual ao que já tem na internet. Nossa querida Angel, ela é fundadora do EP Fan Elvis, um fã clube que vale muito a pena você conhecer. Tá no Facebook, tem o blog, procure e dá uma olhada lá, dá uma curtida que vale a pena. Você vai se emocionar agora com esse depoimento. Vamos dar uma olhada? Você sabe que... eu vou te falar uma coisa, você me perguntou uma coisa, eu vou te responder. Ele recebia muitas críticas da mídia, porque ele estava fora de forma, porque... e isso incomodava muito ele, ele. E as fofocas diziam também que ele tomava drogas. É, eu te perguntei. Só que isso era o que tirava ele do sério, porque Elvis tomava remédio sim, mas ele tomava prescrito pelos médicos. Ele tomava remédio pra insônia, ele tomava remédio pra depressão, ele tomava remédio pra emagrecimento, e isso tudo se transformou numa bomba. E na madrugada do dia 16 de agosto, com tudo isso que estava acontecendo na vida dele, ele teve uma parada fulminante no banheiro dele. Elvis morreu, teve um enterro glorioso, com muita pompa, é claro, porque ele era um ídolo do mundo inteiro. Recebeu milhares de flores dos fãs. E toca a música aí, vai. Em 82, a Priscila, a ex-mulher dele, abriu a mansão de Graceland, pra onde ele foi enterrado, porque ele ia ser enterrado num cemitério, mas aí acharam que iam roubar o corpo. Nós temos imagens dele aqui. Mas isso não importa. O que importa é que ele, verdadeiramente, foi um grande ídolo da humanidade. Ele emociona todo mundo até... Ele consegue, depois de morto, ser inigualável. Ele reina absoluto nas vendagens do mercado. Você sabe que tem gente que não acredita que ele morreu. Elvis está vivo, e está vivo sim, aqui dentro. Elvis, ele é um exemplo de juventude, de tudo. De amor à família. Então, tudo que disseram dele que ele era drogado, que ele atirava, não sei o quê, é mentira. Foi provado por tudo que aconteceu depois, por causa de Gene Joplin, por causa de Jimi Hendrix, por causa do Morrison lá, que morreram drogados. Sabe? Foi tudo, foi tudo, foi tudo isso que fizeram com que acusassem esse moço. Que, justamente, até um pouco pela acusação dele, de acusarem ele, que ele morreu mais cedo por isso. Ele não conseguia mais aceitar ele mesmo, gordo, daquele jeito. Ele não conseguia mais cantar e saber que os outros estavam acusados dele de drogado. Como é que pode uma mídia fazer isso com o ser humano? E, muito tempo, ele ainda fez... Um talento desse moço, que mudou... Um homem que era apaixonado pela mãe. Um homem que tinha família como uma coisa de constituir. O valor dele era de família. Um homem que serviu a pátria legalmente. E serviu aos nossos corações, como Juventus, sabe? E por esses mesmos corações que ele... Que ele acalentou. Esses mesmos corações massacraram esse moço. Sabe? Um moço desse jeito. Rico. Como é que ele pode morrer tão jovem? Entendeu? Teve um destino. Não esteve destino, mas... Se ele não tivesse esse tipo de problema. De estar precisando ter uma figura esbelta. Para poder ser o velho Elvis Presley. Se apresentar. Quantas pessoas não riram desse moço? Naquela fotografia aqui. Daquele pedaço que eu te mostrei. Que ele está cantando gordo daquele jeito. Inchado de tanto remédio. Então, desculpa eu ficar falando assim. Porque eu estou sentindo... No meu coração, o que ele sentiu. Naquela hora que ele estava... Cantando gordo daquele jeito. Eu amo Elvis Presley em si. Como muita gente no mundo. Mas eu fico revoltada de saber... Que muitos jovens... Daquele tempo... Não souberam entender o Elvis nessa fase. E fizeram com que ele morresse mais cedo. É um homem que... Ele não tem escândalos. Na vida dele. Eu peguei um calhamaço assim... De coisa dele para ele. O que eu fiz hoje aqui... Não é nada perto do que existe dele. Então... A minha emoção... Se essa emoção servir para alguma coisa... Gente... Quando se acusa uma pessoa... Que se acuse com verdade. Nós tivemos um exemplo... Há pouco tempo... De gente que... Jovem que falece. E a gente vai já com o dedinho... Aqui é drogado. Não é assim gente. Como é que a gente pode falar isso? Eu não sou... A gente não é médico. A gente não é advogado. Mas o que me deixou... Elvis... Elvis que está aqui dentro para mim... Então para mim... Para você... Para minha... Para mim... Para um monte de gente... Elvis não morreu. Elvis está vivo. Vivo. E aplauso para ele. E um beijo para ele em si. Eu me lembro... Amém. Vocês acabaram de ver, né? Que depoimento lindo, né? Emocionou até Amanda, a apresentadora do programa. E após se recompor do emocionado depoimento que Mambo Bruschetta deu, Amanda também disse umas palavras que engrandeceu mais ainda o mito Elvis Presley. Veja só. Eu acho que ele foi um grande ídolo e eu acho que o mundo perdeu um pouco dos ídolos. Os grandes ídolos já morreram, né? Hoje a gente tem sim alguns ídolos ainda, mas cada vez mais escassos. Então a gente tem que realmente prestar essas homenagens a essas pessoas que mudaram uma geração, que tinham uma intenção de vida, que levavam aquilo como exemplo cultural, governamental, aquilo mexeu com a política, mexeu não só com o país dele, mas com o mundo inteiro. O mundo mudou. E eu acho que isso falta muito hoje. Elvis mudou o mundo, os Beatles mudaram o mundo. Então a gente tem que ver esses jovens como exemplo. Os ídolos hoje são ídolos por banalidade, não são ídolos por ideais. Essa é a diferença de Elvis e de tantos outros grandes artistas. Esses sim eram os verdadeiros artistas, porque mudaram e influenciaram positivamente uma geração. Acho que essa é a grande diferença e isso está faltando hoje. Você gostou? Eu amei. Eu espero, eu quero agradecer o pessoal dos fãs clubes do Elvis, que são muito fiéis até hoje. Todos eles vão, né? Então um beijo para vocês e obrigado por todas as informações, viu? Obrigada a você, mama, também por nos proporcionar essa emoção toda. Obrigada. Obrigada, meu amor. Então o vídeo de hoje foi sobre esse depoimento, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria que vocês curtissem e se inscrevam no canal. Ajudem o canal a enaltecer a obra de Elvis Presley. Estar só não é ficar na solidão. Ficar só, muitas vezes, é dar uma chance à sua consciência. Um grande abraço a todos e até a próxima. E até a próxima.